Você é que pensa Que poderá viver sem meu amor Você é que pensa Que poderá viver sem mim Você tentou Tantas vezes deixar-me sozinho Tão sozinho E tantas vezes Você veio correndo pra mim Com mais amor e carinho Você é que pensa Que poderá viver sem meu amor Você é que pensa Que poderá viver sem mim Sei que você Voltará novamente Sorrindo e me dirá Querida, ninguém poderá Jamais nos separar Na vida Sei que você Voltará novamente Voltará novamente Sorrindo e me dirá Querida, ninguém poderá Jamais nos separar Na vida Ninguém poderá Jamais nos separar Na vida Palûl e me dirá Tempo e me dirá começou住ã